Música Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece Música E ontem, antes da suspensão por tempo indeterminado do Campeonato Paraíba no 2020 por causa da pandemia global do coronavírus o Nacional de Patos jogou com esporte e lagoa seca e venceu a partida alívio para a torcida e para o time que saiu da lanterna do grupo B Esporte de lagoa seca e Nacional de Patos entraram em campo no estádio Titão para mais um jogo com portões fechados Alguns curiosos ainda conseguiram um lugarzinho em cima do muro para acompanhar a partida Só que dentro de campo as equipes não estavam mostrando um futebol tão atraente Os donos da casa tentaram em dois lances seguidos Ambos defendidos pelo goleiro Danilo do Nacional Aos 25 minutos o árbitro deu uma parada técnica para a turma se refrescar um pouquinho E quando o jogo retornou o Nacional abriu o placar com Carlão Isso aos 32 minutos Mas ainda deu tempo para o Esporte empatar com o Everson de cabeça Sozinho no meio da área Um a um No segundo tempo as equipes procuraram se soltar um pouco mais E o Esporte insistindo no segundo gol Até que aos 23 minutos conseguiu esse pênalti Que foi cobrado e anotado por Anderson 2 a 1 O terceiro quase veio neste chute de Ferreira na cobrança de falta Mas aos 30 minutos o Canário chegou ao empate com o Manu Que aproveitou a sobra de bola e só fez empurrar para o fundo das redes Os minutos finais foram nervosos O gol poderia sair para qualquer lado Até que aos 50 minutos Júnior Mandacaru recebeu de cara com o goleiro E tocou no canto Para fazer o gol da vitória do Nacional 3 a 2 placar final A gente tem que acreditar que era futebol A gente vinha brigando de cabeça ali Não estava ganhando na segunda bola Mas a gente estava acreditando em todos E graças a Deus o Piauí foi feliz E eu consegui estar bem posicionado Não estar impedido para fazer o gol da vitória Que foi mais importante para a nossa equipe O técnico Sérgio China vibrou bastante com a vitória do Nacional Mas não poupou críticas à situação do estádio Titão em Lago Seca Você vê a situação do campo mesmo de jogo Quando eu falo que o campo de jogo não é bom Não é bom só para a minha equipe não Não é bom para a equipe do Lago Seca também Isso, sinceridade, é uma covardia com o futebol profissional da Paraíba A federação, que é a federação que autoriza um jogo aqui Tem que ser inteligente Numa situação dessa Não pode, porque o futebol Já pensou, um jogador Num campo bom quebra a perna Imagina aqui uma atuação O campo todo irregular Campo do Dimensões que não é as dimensões padrão Da FIFA e da CBF Já o esporte de Lago Seca Foi o primeiro clube rebaixado Para a segunda divisão do Campeonato Paraibano Após a derrota Vem ser sol Na velocidade da fibra Os melhores planos para a família toda Estar sempre conectada Solnet A internet ultraturbinada Com a economia que sua vida merece Após a derrota Música